Olá, mais belicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Você acha que um corpo bonito, um corpo mais sarado, vai te trazer um namorado? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na ebook de informação, vários links, sendo um deles e a fórmula da reconquista para você ir de casa reconquistar aquele boy que você está afim. Muitas mulheres acham que quando elas tiverem aquele corpo maravilhoso, um corpo sarado, elas vão atrair o boy que elas tanto desejam. Mas isso, na realidade, não é bem assim. Porque se a pessoa for atraída somente pelo teu corpo, ela só vai querer o teu corpo e não outras coisas que você pode oferecer. Então, a mulher sempre tem que buscar, na realidade, ter uma personalidade mais atraente. E como que ela faz isso na prática? Ela faz isso através do quê? Estudando, investindo nela, investindo em viagens, investindo em coisas que vão dar prazer, que vão dar crescimento em termos de cultura, em termos intelectuais, para ela se tornar uma personalidade mais interessante. Porque o corpo também, ele é uma coisa que uma hora ele não vai mais se sustentar por si mesmo. Por mais que você coloque botox e faça isso, faça aquilo, o nosso corpo, ele tem uma finitude muito clara, né? Depois dos 50, 60, as coisas vão ficando cada vez mais murchas. E viver em função de ter um corpo jovial é muito triste, sabe? Não que você não deva cuidar do seu corpo. Claro que você deve cuidar de você, procurar ter uma atividade física, procurar se cuidar. Mas o teu corpo não deve ser o centro do seu esforço, porque senão você vira apenas um pedaço de carne, sabe? Onde a pessoa vai ver, vai curtir, vai se interessar, mas vai ficar só nisso. Então invista na tua personalidade. Faça com que a tua personalidade seja mais marcante. Eu tenho certeza que os resultados serão aí muito melhores, tá bom? E você aí de casa, o que você acha sobre isso que eu falei? Me deixa aqui nos comentários, porque como sempre é muito importante pra mim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito, 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 muito importante. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu sempre deixo todos os links aqui embaixo na inbox de informação. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!